Aqui na velha Sacramento Olha o homem aqui Esperando o trem Olha o menino lá Olha o menino lá Olha o menino lá Olha o menino lá Tá vendo, mano? Olha o pai aqui Olha, bebe, vamos embora Olha, bebe, vamos embora Ah, isso aqui é na velha Sacramento O trem chegou, não vai sair agora não Vem, bebe, vem logo pra me filmar Corre Pra me filmar vocês, corre Isso aqui é a velha Sacramento Como funcionava antigamente Algumas coisas aproveitaram É uma réplica de Sacramento Olha o cavalinho, homem Corre o cavalinho pra você ver o cavalinho Olha lá, homem Olha o povo lá, homem Olha o povo ali Olha o povo lá que vem Veja o relax zurück tiver a ser O que é isso? O que é isso?